bom pessoal confirmando mais uma aqui ó essa já mostrei em vídeos anteriores tá salvo do quati né escolhi um dia para levá-las para casa essa juntamente com as outras muda pessoal voltei aqui hoje para tentar descobrir que realmente se é marmelada essa abelha entrou 5 abelha no espaço mais ou menos 10 minutos abelha veiaca peço na abelha arisca a bicha é arisca viu ó agora se manda aqui agora que não vai entrar nenhuma é incrível é um indivíduo lá na portinha lá na entradinha lá tem uma chegou uma está rodeando aqui mas não entrou percebi a minha presença aqui vazou hoje vou estar levando essa jatai aqui ó ela está atrapalhando o desenvolvimento da outra entrou uma agora lá agora que entrou uma abelha está levando essa jatai aqui já está um bom tempo aqui ó entrou outra lá eu vou ver se entra mais alguma dá para contar a abelha que está entrando ali viu a outra bom vamos dar mais um pouquinho só tem mais uma para ver vai encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido aproveitar para dar mais uma olhada em mais uma aqui também essa não capturou dá uma boa fase aqui para ver como é que fica né essa isca aqui não tá legal aqui viu vamos averiguar mais uma aqui para ver se o nosso amiguinho com a ti não mexeu né ah não tá perfeitinho aí ó tá todo vapor aí jataizinho aí ó olha que maravilha jatais aí com mais de um mês capturados né tá levando ele tirar um dia para levar esse jatai antes que o nosso amiguinho descubra e aí e aí e aí e aí Obrigado.